Música Olá, eu sou Alan Salles E eu sou João Filho Nós vamos fazer mais uma aula do livro Aprendendo a Tocar os Sucessos do Mastruz com Leite Vamos gravar agora a música Amor pra Mais de Mil Do compositor Ilmar Cavalcante Do CD Acústico Vol. 1 Gravado no ano de 2000 Agora nós vamos aprender o ritmo de shot Primeiro você larga seu violão E canta assim comigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6 Tá certo? Você conseguiu fazer esse primeiro exercício Agora você faz a mesma coisa Só que batendo palmas junto Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6 Legal! Se você conseguiu fazer os dois exercícios Agora a gente pode pro violão Vamos nessa! Quando nós fizemos as batidas pra baixo Nós vamos utilizar as costas desses dois dedos E quando a gente tocar pra cima A gente utiliza o dedo indicador O ritmo vai ficar assim 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6 Os acordes que nós vamos utilizar pra essa música são Ré menor Ré menor Mi maior Fá maior Sol maior Lá com sétima E Lá menor Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanhecer na vaquejada Gostar de uma cachaçada E o benço não é defeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no farral E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça bis O livro de cifras Aprendendo a tocar os sucessos do Mastroz com Leite Vem acompanhado com esse CD Com 100 músicas em MP3 Adquira o seu nas Leverias Saraiva Em todo o Brasil Nas bancas de jornais ou revistas Ou no portal SomZoom www.somzoom.com.br Você adquire o livro E aprende aqui com a gente Fique atento às próximas aulas TV SomZoom A TV mais popular do Brasil A TV mais popular do Brasil É A TV mais popular do Brasil